Glória a Jesus, meus irmãos versículo de número 28 do capítulo 4 de João versículo 28 em diante Glória a Deus Todos acharam, amém? Então a mulher deixou ali seu cântaro, foi a cidade e disse ao povo Vim de ver de um homem que me disse tudo quanto, tudo que tenho feito, será ele o Cristo? Saíram pois da cidade e foram ao encontro dele Aleluia Glória a Deus Versículo 8, do mesmo capítulo, versículo 8 Versículo 7 e 8, diz assim Então veio uma samaritana tirar água E Jesus lhe disse, dai-me um pouco de água Toda a igreja, o versículo 8 Mais uma vez Porque os seus discípulos tinham ido à cidade Agora o versículo 28 Toda a igreja, de novo, o versículo 28 Mais uma vez Amém Pode sentar a igreja Os discípulos foram à cidade, sim ou não? Foi isso que vocês leram? É isso que a Bíblia está dizendo? O que os discípulos foram fazer na cidade? Pode falar bem, todos juntos? O que a mulher foi fazer na cidade? Hein? Por avisar quem? O povo daquela cidade E ela disse assim Vim de ver um homem Que me disse tudo o que tenho feito Será ele o Cristo Saíram, põe da cidade E foram ao encontro dele O que os discípulos foram fazer na cidade? Comprar? O que a mulher põe na cidade? Falar de? Falar de? Falar de? Tá Diga assim Sem medo Eu não vou colocar ninguém Numa enrascada aqui não Diga assim Que vergonha Mas fala alto Que vergonha Você não está falando para alguém que está teolando Você está falando para você mesmo É lógico que se você não estiver enquadrado no que eu vou falar Esquece Mas se você estiver enquadrado Você vai dizer de novo para você Que vergonha Os discípulos foram para a cidade Comprar comida Tá A mulher foi para a cidade Falar de Jesus Quantos anos os discípulos estavam andando com Jesus? Três Aqui já estava no seu quase terceiro ano de ministério Quanto tempo Jesus conversou com aquela mulher? Três horas Quanto tempo os discípulos estavam com Jesus? Três anos Quanto tempo a mulher conversava com Jesus? Três horas Olha só Enquanto isso Seus discípulos Que já tinham chegado da cidade É lógico que essa história aqui Está falando da mulher samaritana Quando Jesus chega ali no Poço Jacó E pede água E ela falou Como sendo tu judeu Me pede água Sendo eu samaritana E tal Porque os judeus não se comunicavam Aquela história que a gente já sabe Que é bem conhecida de todos nós Linda essa história Jesus só foi ali para evangelizar aquela mulher Agora O que me chama atenção É que os discípulos andando com Jesus Três anos Não entenderam O que uma mulher entendeu Em três horas de conversa com Jesus Aí onde eu digo Que vergonha Que vergonha Porque tem gente que está na igreja Tanto tempo E ainda não entendeu Muita coisa E tem gente que aceita Jesus hoje E já entende as coisas Então olha só Enquanto isso Seus discípulos Lhe pediram Rabi come Ele porém respondeu Tenho uma comida para comer Que vocês não conhecem Eu tenho algo a fazer Que vocês não estão entendendo Eu não estou aqui para ficar enchendo Barriga Eu estou aqui para evangelizar Esse povo Tem um povo vindo aqui Ela entendeu A mensagem da evangelização E os discípulos Três anos andando Jesus não entendia nada Que vergonha Uma mulher Com três horas de conversa Ela foi numa cidade E trouxe Trouxe quase a cidade inteira Para conhecer Jesus Os discípulos Que não estavam entendendo Muita coisa Embora andassem com Jesus Estavam ali Sem saber O que estavam Tanto que Quando os discípulos Chegam da cidade Diz a Bíblia Olha só Então seus discípulos Chegaram E se admiraram De ele estar falando Com uma mulher Todavia nenhum deles Me perguntou O que queres Ou Por que falas com ela Mas na mente deles Eles ficaram assim Meu Deus Jesus conversando com uma mulher Primeiro Jesus rompeu Três preconceitos Conversar com uma mulher Um homem Conversando com uma mulher Já não era Boa coisa No poço De Jacó Sozinho Um homem E uma mulher Conversando Jesus rompeu Esse preconceito Jesus rompeu O segundo preconceito Um homem Conversando com uma mulher Prostituta Ele rompeu também Esse preconceito Porque ele sabia Que além de ser uma mulher Era uma mulher Que as pessoas conheciam Que era uma mulher Que já tinha tido Cinco maridos E o que ela estava Já não era o dela Terceiro preconceito Um judeu Conversar com um samaritano Jesus rompeu Esses três preconceitos E foi lá Evangelizar uma mulher Mas ele sabia Que no coração Daquela mulher Tinha um espírito Missionário Ela foi a cidade E trouxe quase Uma cidade inteira Para falar com Jesus Então os discípulos Diziam uns aos outros Acaso alguém Lhe trouxe O que comer Jesus lhe disse A minha comida É fazer a vontade Daquele que me enviou E completar a sua obra Aí Jesus fala assim Vocês não dizem Que já faltam Ainda quatro meses Para a colheita Mas eu vos digo Levantai os olhos E vede O campo já está pronto Para a colheita O discípulo estava ali Do lado de Jesus Esse tempo todo E não estava entendendo O que a mulher entendeu Em pouca conversa A mulher já estava lá Evangelizando Uma cidade E os discípulos Alheiam as coisas De Deus Eu fico as vezes Admirado Crente Como que o tradicionalismo Estragou a gente Eu fico preocupado Como que o tradicionalismo Deixou a gente Empacotado Eu fico as vezes Admirado Como que a Assembleia De Deus Se envolveu tanto Com o tradicionalismo E se esqueceu De conhecer Jesus Melhor A gente se envolveu Tanto com os costumes Da Assembleia de Deus E se esqueceu De conhecer Jesus Pela palavra Uma mulher prostituta Jesus se revela A ela E ela sai Evangelizando Você sabia Meu querido irmão Você sabia Que existem Crentes hoje Que eles estão Tão apegados No tradicionalismo Que se amanhã Entrar uma mulher Prostituta Aqui dentro E aceitar Jesus E daqui a dois meses Ou na mesma semana Ela começar a sair Falando de Jesus Nós vamos nos Estivitalizar com isso Sabe por que Que nós vamos Estivitalizar? Porque eu estou Na igreja Tanto tempo Tá? Eu estou na igreja Tantos anos Eu estou na igreja Tanto tempo E Deus não me usa Deus não te usa Não é porque Deus não quer te usar É porque O coração Está amarrado Em outras coisas E aquela mulher Não tinha coração Amarrado Ela conheceu Jesus E falou assim Porventura Tu não és o profeta Tu não és o Cristo E ele falou assim Olha a água Que eu te der Tu não vai ter mais sede não Contou a vida dela E ela falou assim Ele é o Cristo Não tem outro E ela já entendeu Tudinho E foi lá Falar de Jesus Para o povo E a gente Apegado no tradicionalismo Murmurando De quem quer fazer a obra Querendo achar Que se uma pessoa Aceitar Jesus Hoje Já vi gente assim Crente Eu já vi gente assim Se uma pessoa Aceita Jesus De brinco De colar De batom De pó de arroz Com cabelo pintado Jesus não pode Batizá-la com o Espírito Santo Não pastor Não pode não Isso não é língua de Deus Não Eu já vi gente Questionar isso Mas estava lá Empacotada no tradicionalismo E achando que o Espírito de Deus Está limitado Ao seu tradicionalismo Espírito Santo Não se limita A costumes de igreja O Espírito Santo O Espírito Santo é livre Para operar A sua vontade Eu já vi gente De bermuda Sem camisa Nas cruzadas Que o pastor Que o pastor Bernard Johnson Ministrava pelo Brasil Gente Sem camisa Barbudo Drogado Aceitar Cristo E ser batizado Com o Espírito Santo Aí você vai falar Assim Eu não creio Fica na tua Incredulidade Que eu fico Na minha fé Sabe por quê? Porque o Espírito Santo Não se limita A essas coisas Nós é que criamos Regras Regras absurdas E se Jesus fosse Se basear pelas nossas regras Aquele ladão da cruz Nem para o céu iria Essa mulher Não poderia evangelizar Tem que esperar um tempo Ser discipulada Para poder depois Ela ser batizada Nas águas Depois ser batizada Nas águas Tem que receber O batismo Com o Espírito Santo Depois receber O batismo Com o Santo Tem que se revestir De poder Depois que ela Se revestir De poder Ela tem que receber Os incisamentos Básicos Da nossa igreja E depois Ela pode ir Falar de Jesus É assim Não é assim Que a gente aprendeu É Mas Jesus falou assim Não Na minha escola É diferente Você aceita hoje E hoje mesmo Você vai ganhar Uma cidade inteira Para Jesus Quem está entendendo Essa mensagem aqui Você está entendendo mesmo Aí irmão Vitamar Aonde eu creio Naquilo que a Bíblia diz Naquilo que a Bíblia diz Que tem pessoas Irmão Vitamar Que parece que elas São mais amigas De Deus Tem pessoas Que parece Que Deus É mais amigo Dela Do que amigo De outros Mas não é Não é Ah eu conheço Fulano Fulano Olha o fulano Lá É o xodó De Jesus É a menina Dos olhos De Jesus Aquele ali Jesus Tem um cuidado Com ele Aquele ali Olha Não toca naquele ali Porque aquele ali É a pérola de Jesus Eu não conheço Isso na Bíblia Eu desconheço Essa preferência De Jesus Por A Ou por B E essa Esse desprezo Por C Ou por D Eu não conheço Isso Mas pastor Mas Pedro Tiago E João Quando Jesus Queria fazer Um milagre Ou quando Jesus Queria fazer Alguma coisa Diferente Ou quando Jesus Queria falar Algo mais Secreto Era sempre Pedro, Tiago E João Não eram os amiguinhos Jesus Não Vai ver como Pedro morreu Vai ver como Tiago morreu E vai ver como João morreu E qual o ministério De sofrimento Um foi crucificado De cabeça para baixo O outro foi jogado Dentro do caldeirão De azeite fervendo Jesus não estava Dando preferência Para Pedro, Tiago e João Jesus estava Preparando eles Porque o sofrimento Deles seria maior Jesus não tem Filhinhos Preferenciais Não Ou preferência Pelos filhos dele Alguns E deixa os outros Quietos para lá Com isso Aqui dentro da igreja Não acontece Com Jesus não Mas então Por que que tem gente Pastor Que parece que está Tão perto de Deus Que parece que Deus Dá uma graça Para ele maior Do que dá para os outros Parece que ele tem Assim algo Diferente Na vida Parece que ele é O amiguinho de Jesus Eu vou te explicar Por que Abra sua Bíblia em Tiago No capítulo 4 também Tiago No capítulo 4 Apenas a parte A Do versículo Eu gostaria que Um irmão Um Apenas um Ficasse de pé E lesse em voz Bem alta Irmão Eurico Você tem uma voz Boa Uma voz de locutor Só a parte A 4 8 Mais forte Eurico Você pode Amém Pode sentar Tem mais alguém Que gostaria de ler Em voz alta Mas qualquer um dos irmãos Levantar e ler Ou irmã Ou irmão Lê Lê Edson Lê Amém O segredo está aí Não é que Jesus Prefere ele É que ele está Se chegando a Deus Lê 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 Aqui está o segredo Jesus não escolheu Pessoas para encher Do Espírito Santo E outras para ser vazio Do Espírito Santo E outras para ficar Meio assim Quase cheio Meio Meio Está meio galão Jesus não escolheu Essas coisas não A vontade de Deus É que aconteça O que aconteceu Em Atos Capítulo 2 E todos foram Cheios do Espírito Santo Todos Mas todos Estavam orando Todos estavam Clamando Todos estavam Buscando Todos estavam Unidos no mesmo Propósito Todos estavam Querendo Todos estavam No mesmo lugar De repente Veio do som Do céu Som como um vento Vermelho E encheu Toda a casa Em que estavam Assentados E todos Foram cheios Do Espírito Santo Então pastor Por que que uns São cheios Outros não São cheios Por que que uns Se entregam mais Se doam mais E outros Não conseguem Por que não Quer Porque a porção É a mesma O Espírito É o mesmo O Deus É o mesmo A unção É a mesma A graça É a mesma O poder É o mesmo Mas a diferença Está no querer Ou não Querer Quem está entendendo Aqui essa mensagem Então essa mulher Ela fez algo Que os discípulos Em três anos Não entenderam E ela em poucas horas De conversa Entendeu Amém A diferença Está no coração De cada pessoa Se a igreja Do São Luís Quiser A igreja Eu não estou falando Se o irmão Jezel Ou se o irmão Fernando Ou se o irmão Luís Ou se o irmão Manuel Ou se o irmão Eurico Ou qualquer um Dos irmãos Vamos escolher Aqui Irmão Quer ser cheio Do Espírito Santo Vem aqui Vamos orar junto Irmão Se a igreja Do São Luís Quiser ser cheia Do Espírito Santo Cheia Cheia A igreja Tem que entrar Em oração A igreja Tem que ser Mais crédula Crédula Igreja Igreja Do São Luís Eu sou O maior Admirador De vocês Depois de Jesus É lógico Como eu falo Bem de vocês Quando eu viajo Eu falo Minha igreja É fogo puro Falo mesmo Porque está Mas Celeste Ela viaja Por esse Brasil Ela está viajando Por aí Ela fala A igreja Do meu esposo A igreja Que ele é pastor Olha que igreja Fervorosa Que igreja A igreja Abençoada A gente faz Uma propaganda De vocês Vocês são conhecidos Em muitos lugares Desse Brasil São mesmo Não é só Pelos Youtube Que o Sérgio Coloca os cultos Não O Sérgio Coloca até A bênção apostólica É tremendo Até oração De joelho Ele põe Não brinca Com ele Mas é o que Que acontece Irmãos O que acontece É que se a igreja Do São Luís Ela quiser Ser mais cheia Do Espírito Santo Você vai encontrar Um Jesus Que vai dizer assim Eu quero mais Do que vocês Encher vocês Agora O que tem que acontecer Pastor Primeiro A gente tem que ser Crédulo Crédulo A gente não pode Ser incrédulo Crédulo Porque a Bíblia Diz Sem fé É impossível Agradar A Deus E aquele Que se aproxima De Deus Creia A Bíblia diz isso Creia Que ele é Galardoador Dos que o buscam O que é galardoador Presenteador Ele vai dar Presente Para quem ele busca Então se você Busca Logicamente Você vai achar Antiga Eu não gosto De falar essa palavra Antigamente Que dá a impressão Que a gente está vivendo Daquele passado Aquela coisa Que aconteceu Há dez anos atrás Vinte anos atrás Mas o que acontecia No passado É que alguns irmãos Ao aceitar Jesus A primeira coisa Que ele queria Na vida Era buscar o batismo E a expedição Amém igreja? Hoje Um jovem Aceita Jesus Vão comer X salada Aí está a diferença O discípulo Foi para a cidade Comprar comida E a mulher Foi para a cidade Falar de Jesus Aqui está a diferença Aqui está Dois parâmetros De crença O discípulo Que está andando Com Jesus Pensando só na comida Que ele vai comer Na prosperidade Nas bênçãos materiais E Jesus falou assim Eu tenho a comida Para comer Que você não conhece Vocês estão andando comigo Mas não sabe E aquele que se entrega A Jesus Só para crer Nas coisas de Deus Ele crê no céu Ele crê em anjo Ele crê no batismo No Espírito Santo Ele crê no poder de Deus Ele crê Ele não fica murmurando De quem roda De quem pula De quem salta Ele está mais preocupado De se encher do Espírito Do que quem está saltando Rodando ou pulando Não interessa Quem está saltando Rodando ou pulando Que você seja cheio Do Espírito Santo Também Que essa é a vontade de Deus Encher você Encher a mim Encher nós Podemos terminar Essa mensagem aqui hoje Querida igreja Nesse exato momento Nós gostaríamos De terminar essa mensagem Mas eu termino dizendo Sem medo de errar Falta crer mais Nas coisas de Deus Falta a gente Acreditar mais Eu conheço Companheiros de ministério Me desculpe dizer isso Eu não gosto de falar De companheiros Tanto que eu não estou Citando o nome Não estou dizendo Se é pastor Não estou dizendo Se é perbítero Não estou dizendo Se é diácono Não estou dizendo Quem seja Mas eu conheço Companheiros de ministério Pessoas que estão Assim liderando o rebanho Que não acreditam Na salvação de homossexual Já disseram pra mim Eu não acredito Que Jesus salva essa gente Não acredita Na salvação de pessoas Que são envolvidas Com assassinato Com crimes Violentos Que já matou Um, dois, três, quatro, cinco Ele falou Essa gente Essa gente se converte nunca Pastor Eles estão tapeando Por aí Sabe o que acontece Com a gente? A gente precisa Crer mais Porque na hora De falar Jesus eu quero ser Usado por ti Jesus eu quero ser Uma benção na tua mão Jesus eu quero ser Um vaso na tua mão Jesus eu quero ser Um instrumento na tua mão Aí você tem Tanta fé Mas na hora De Jesus te ensinar O caminho pra tu crer Tu duvida Até que ele está aqui Se alguém Disser Tem um anjo aqui Irmão Passando no nosso meio Você vai falar assim Já vem mais um menino Já vem mais um menino Pregar pra nós Irmão Qual o mal Qual o mal De alguém chegar aqui Pra pregar a palavra de Deus E dizer assim Tem um anjo aqui No nosso meio Qual o mal que ele está cometendo Pra você Torcer o bigode Fechar a cara Qual o mal que esse homem O ruim Se ele disser Tem um demônio aqui Tem um demônio aqui Tem um capeta Aqui no nosso meio Qual o mal Que esse irmão Está cometendo E tem outro Por que que é Antibíblico É dizer que tem um anjo Aqui dentro Não tem só um Tem mais de um Porque a bíblia diz Que o anjo do senhor Acampa ao redor Dos que o teme Aqui tem um monte de gente Que teme a Deus Qual o erro Que tem um pregador Falando É que a gente Ficou incrédulo Esse é o problema A gente ficou incrédulo O médico Que foi pregar na central Esse fim de semana Ele disse que já aconteceu Com ele Do menino nascer morto E ele orar Jesus ressuscitar E uma senhora Morta na pedra Ele expulsar o capeta dela O demônio dela E ela abriu o zoião E está crente até hoje Mas tu sabe que tem crente Que não crê nessas coisas? Ele crê sim Ele crê no Batman Ele crê no Robocop Porque ele está Tão cheio dessas coisas Que ele acredita Mais no disco voador Do que se Jesus vai voltar A incredulidade Está matando as igrejas Porque viraram teólogos Viraram muito assim Doutores da palavra Viraram muito assim Experts na bíblia Analisadores Das doutrinas bíblicas E viraram muito assim Vamos dizer assim Viraram Apologetas 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 É isso Viraram pessoas Assim muito Dominadora Das escrituras PHD Nas escrituras Doutor em divindade Que um cara Vem pregando Ele está assim Para ver se o cara Fala alguma coisa errada Se o camarada Fala alguma coisa Eu já vi Crentes Falar Jesus está aqui E o fogo cair E não pegar Não dá para pregar mais A par do Senhor Gente que não sabe ler Nem escrever direito Aí o apologeta O doutorzinho O PHD em teologia Fica lá analisando Para ver quantas palavras Ele fala errada Ou se ele está dentro Da teologia Ou está fora da teologia Isso está matando As nossas igrejas Isso está matando As nossas igrejas Vamos ficar de pé Igreja Eu quando era novo crente Eu fui o único O primeiro na verdade A aceitar Jesus na minha casa O primeiro a aceitar Jesus Com 18 anos Eu entrei dentro do banheiro Para fazer minha necessidade E eu fiquei dentro do banheiro Porque ninguém na minha casa Nunca tinha entrado Em uma igreja evangélica E eu fiquei cantando assim Lá dentro do banheiro Eu quero ser Senhor amado Como um vaso Nas mãos do olheiro A minha irmã Correu lá na minha mãe E falou assim Mãe Perdemos Eu perdi o meu irmão Perdi o meu irmão E a senhora perdeu um filho O meu irmão está trancado Dentro do banheiro E cantando Dizendo que quer ser um vaso Ele está louco Mãe Ele está louco Ele está doido Ele ficou realmente Tirado Quando eu saí do banheiro Eles estavam tudo assim De os olhos Arregaiados Para mim E falando Meu filho Está tudo bem contigo Claro que está tudo bem Claro que está tudo bem Meu filho Você estava dentro do banheiro Cantando o que é ser um vaso Meu filho Minha irmã Minha irmã me abraçou Chorando Chorando Minha irmã me abraçou E falou assim O que está acontecendo contigo Meu irmão Falei Eu sou crente Eu sou crente Só isso Eu não estou ficando doido Eu aceitei Jesus Quando foi naquela mesma noite Minha irmã Tinha tido um bebê E esse bebê Estava com poucos meses E chorava muito A Soraya Minha sobrinha E a Soraya Deu uma crise de choro De madrugada Que ninguém Nada parava O choro daquela menina Aí eu falei assim Jesus Não está na hora De o Senhor De o Senhor Me ajudar A fazer A minha família Entender Que o Senhor É Deus Eu vou lá Orar por essa criança Eu quero que essa criança Para chorar Novo convertido Novinho 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 Peguei a criança No colo A Soraya Fiz uma oração Entreguei para minha irmã Dormindo Aí eles começaram A ver Meu Deus Que coisa Jesus existe mesmo Tem crente Irmão Que está dentro Da igreja E você fala De milagre A mente dele Está lá na panela De pressão Você fala Que Jesus está aqui Que vai fazer Uma coisa linda A cabeça dele Está lá No café Que ele vai tomar Quando chegar em casa O que é isso Crente O que está havendo com a gente Eu estou tendo uma conversa Com a minha igreja Com a igreja Que eu sou pastor Culto de ensino É isso aqui O que está havendo com a gente Se a gente Não tomar uma postura De crer mais Nas coisas de Deus Nós vamos virar batista Só não vamos ser batista No rótulo Mas na alma Vamos ser Porque já tem Muita sabedoria de Deus Que só falta mudar A plaquinha Para batista Batista não crê No batismo Espírito Santo Não crê Na manifestação De dom E nós Precisamos Crer Aquela mulher Creu Creu E correu Lá na cidade Para falar No que ela creu Amém Querida igreja Amém Vamos orar Vamos orar E vamos crer Que nós vamos sair daqui Crendo mais Esperando mais Se achegando mais Aleluia Aí vai se cumprir Uma coisa muito linda O que nós lemos aqui Chegai-vos a Deus E ele se chegará A vós Aleluia Aleluia Feche teus olhos Cante Jesus é um corinho Feche teus olhos Peça perdão Para Deus Meu irmão Se você já murmurou De alguém Que dá lugar Para Deus Que crê Nas coisas De Deus Eu prefiro Uma igreja Que tenha Duzentos meninos Do que Um incrédulo Do meu lado O menino Você consegue Explicar as coisas Para ele Ajeitar ele Olha Olha Vamos por aqui Vamos por ali O incrédulo Você não consegue Fazer nada Com ele Alava 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 Feche teus olhos Fala com Deus Jesus eu quero ser mais crente Jesus eu quero ser mais crente A graça de Deus enviada Oh aleluia Eu quero ser mais crente Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus meu Senhor Quero que um dia receba no céu Quem é batizado no Espírito Santo Comece a ser cheio do Espírito Santo Fala em mim De Deus quero vestir Deixe o Espírito te encher Pra tocar com coragem e valor Pois aqui a peleja é dura Contra as hostes do vinho tentador Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus meu Senhor Até que um dia receba no céu A coroa que me dará Deus Em Jesus eu farei mil proezas No combate da fé e do amor Nele tenho vigor e destreza Pra lutar e pra ser vencedor Cante Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus meu Senhor Até que um dia receba no céu A coroa que me dará Deus Eu direi ao fim dar esta lista Combate o combate de amor E coroa que me dará Deus E coroa terei de justiça E do céu me dará o Senhor Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus meu Senhor E seguir a Jesus meu Senhor Jesus meu Senhor Até que um dia receba no céu A coroa que me dará Deus A coroa que me dará Deus Segura na mão de alguém E vamos orar juntos Tem alguém que quer aceitar Jesus nessa noite? Alguma pessoa quer entregar sua vida pra Jesus? Tem alguém que quer entregar? Voltar pra Jesus? Se tiver levante a mão pra gente conhecer Aleluia Vamos dar as mãos pra gente orar Vamos orar Eu gostaria que a igreja orasse Pelo irmão que está do lado Você que segurou a mão de alguém Vamos orar pra Deus nos guardar Nos abençoar Pra Deus fazer a gente ser mais crente Viu? Aleluia Querido Deus Eterno Pai Agradecemos a Ti pela Tua Palavra Espírito do Senhor Muito obrigado Amante Te agradeço pela Tua Igreja Que veio no culto de ensino E ouviu a Tua Palavra Te agradeço pelo Círculo de Oração Te agradeço pelo Conjunto Senhor Que honrou o compromisso de estar aqui hoje Te agradeço meu Pai pelos Obreiros Que não ficaram vendo o jogo do Criciúma Que não ficaram vendo o jogo do Criciúma Mas gostaram de vir aqui na Tua casa Te agradeço por aqueles que trocaram Senhor Qualquer outro conforto Ou qualquer outro prazer Para estar aqui nos átrios do Senhor Obrigado meu Senhor Por cada um dos Teus filhos que ouviram a mensagem da Tua Palavra Eu creio que eles ouviram a Tua voz também Senhor E que através dessa Palavra Muitos de nós Possamos ser mais cheios do Teu Espírito E se achegar mais a Ti Oh bendito é o nome do Senhor Jesus Nós Te agradecemos por essa rica e preciosa oportunidade que o Senhor nos deu Eu gostaria que cada irmão Eu gostaria que cada irmão abraçasse mais uma vez o seu irmão E dissesse assim Chegai-vos a Deus E Ele se chegará a vós Cante Aleluia Chegai-vos a Deus E Ele se chegará a vós E seguirá Jesus meu Senhor Até que um dia receba do céu A coroa que me dará Deus A coroa que me dará Deus Quero andar Quero andar Quero andar de valor em valor Aleluia E seguirá Jesus meu Senhor Oh bendito Senhor Até que um dia receba do céu A coroa que me dará Deus Que a graça de Jesus O amor de Deus A comunhão do Espírito Santo Seja com cada um dos filhos de Deus E todos dizem Amém Cada crente Crisse uma Se Deus é por nós Deus vos abençoe Cristo Jesus